Papo de rua! Acunha, meu amigo, minha amiga! Tá com o orçamento apertado, né? Cheio de conta pra pagar e com compra pra fazer. Eu sei, mas eu tenho uma dica especial pra você. Dê agora mesmo a passadinha na da Casa Financeira da Reta da Penha. Converse com a gerente Vanessa e faça o empréstimo pessoal da casa. Você sai com o dinheiro na mão e na hora, sem complicação. E pode pagar do jeito que você quiser. Olha, fazer compra e se organizar por completo é na da Casa Financeira da Reta da Penha. Tá esperando o quê? Dê logo uma passadinha agora mesmo lá. O pessoal tá de portas abertas esperando você. Empréstimo pessoal é da casa. Mais crédito, mais confiança. Olha, você viu, né? Por conta dessa chuva, a gente tá gravando o Papo de Rujo aqui no escritório do meu compadre Rocinho Macedo. Porque esses meninos aqui já são feios. Você imagina todo molhado. Imagina o Wesley Safadinho aqui, todo molhado. Aqui com a banda mega hit. Só a Larissa, mas se vier que a Chapinha também ia ficar difícil, né Larissa? Ia. Chapinha. Estragar tudo. Se pingar com a água aqui fica aquele mafoar, né? Ia. Desse tamanho lá, Bruxa. Por que é que tem essa banda que só tem homem feio? Não sei. Você é a vocalista, você é uma mulher bonita, mas o que você tá fazendo assim? Você acha que você é bonita por acaso? Eu não entendi quando você falou esse homem feio, porque seu olhar não tava direcionado aqui na parte alta da banda, entendeu? Eu tô num ponto de destaque aqui, entendeu? O cara se maquiou, fez a sobrancelha pra ver se ia parecia bonito. Mas não teve jeito não, né Vinícius? Bicha, arrasou. É, daí eu não sei, né? Porque com ele eu vou falar. Já sei, ele é o patrão, tu tá com medo de perder o emprego. É, verdade. Essas coisas acontece, acontece mesmo, eu sei como é que é. Você, bonitão, como é seu nome? Meu nome é Miguel. Miguel. E tu? Del Flan. Como é, rapaz? Del, Del. Não, aqui não pode fazer propaganda de remédio aqui não, rapaz. Ai, ai, ai. Que menino feio. Eu vou te falar a coisa. A melhor coisa pra um feio é quando encontra o outro mais feio do que ele, viu, mano? Que bom. Tô feliz em encontrar tudo. A banda Mega Hits foi, esse menino aí foi campeão do festival. Como é? Explica aí, mano. Festival de música de Guarapari. E o Vinícius foi como cantor solo. E a Larissa foi como Larissa Andrade banda. Então a gente juntou todo mundo, fez uma banda só e formou a Mega Hits. Olha só, pai. É responsabilidade. Vamos ver um trechinho de uma música que vocês tocam no show de vocês aí. Vai lá. Simbora, então. Que pena que acabou. E o meu coração chorou. Muito legal. Larissa, você canta também sertaneja assim? Qual é o estilo que você canta, Larissa? Então, a banda Mega Hits é uma banda baile, pra atender casamentos, formaturas, então a gente canta de tudo. E aí quando você canta, o bailarino da banda é esse rapaz, tá aqui? Exatamente, também, também. Porque aqui todo mundo dança, todo mundo canta. Então é mil e uma utilidades. Então eu vou seguir. Cante uma e vai pra frente ali dançar, vai. Vamos lá, vai, vai. A gente vai fazer a do festival, tá? A do festival. Autoral, né? Pode, vai. Tá enganado se achar que está me enganando Eu não quero mais ficar aqui chorando Sofrendo por amor Vou zoar Até o dia clarear Eu vou dizer uma coisa, é difícil ficar olhando um macho dançando na frente da gente. Vai lá e pra cá. Se bem que não é essas coisas todas, não é esses machos todos, né? É verdade? É melhoradinho, melhoradinho. Agora é o seguinte, quem quiser contratar a banda Mega Hits, tem um telefone aí. Qual o telefone, você sabe o telefone ou tem que pegar no papel? 7998785070 Toca em tudo que é evento. Tudo que é evento. A gente toca até em enterros. Se for de sogra, a gente nem cobra. Toca em enterro mesmo, é? Se for de sogra, não cobra. Ô, Letícia, vem aqui, por favor. Mas aí eu não danço, né? Vem aqui, por favor. Morra aqui, Letícia. Morra aqui, morra aqui. É pra morrer. Morra, morra. Morreu. Pronto, morreu. Ela morreu. Agora vocês vão tocar no enterro de Letícia. Mas eu não vivo sem você e você não vive sem. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você e você não. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou por mim assim. Eu a pronto, ela perdoa. Vou pegando todo mundo. Nessa história ela é a dama. E eu sou o vagabundo. Eu a pronto, ela perdoa. Eu vou pegando todo mundo. Nessa história ela é a dama. E eu sou o vagabundo. Banda Mega Hits!